O baile tá fervendo, tem uísque e tequila DJ vai solto o beat, o beat da putaria Aqui em Fortaleza elas tão perdendo a linha Aqui em Fortaleza elas tão perdendo a linha Senta, senta novinha Senta, 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 senta novinha Fica de quatro pro BH, vai, depois empina Senta, senta novinha Senta, 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 senta novinha Fica de quatro pro BH, vai, depois empina Se tu quer vir então brota, se tu quer vir então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na pirota Tu quer vir então brota, tu quer vir então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na pirota Dragão 10 gafas do melhor o uísque O tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana Hoje eu não quero saber de puta triste Mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Tragão 10 gafas do melhor o uísque O tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana Hoje eu não quero saber de puta triste Mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Alô BK, manda pra elas Alô BK, Fortaleza é nóis caralho O baile tá fervendo, tem uísque e tequila DJ vai solta o beat, o beat da putaria Aqui em Fortaleza elas tão perdendo a linha Aqui em Fortaleza elas tão perdendo a linha Senta, senta novinha Fica de 4 pro BK, vai depois empina Senta, senta novinha Fica de 4 pro BK, vai depois empina Se tu quer vir então brota, se tu quer vir então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na pirota Se tu quer vir então brota, tu quer vir então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na pirota Tragam 10 garrafas do melhor o uísque O tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana Hoje eu não quero saber de puta triste Mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Tragam 10 garrafas do melhor o uísque O tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana Hoje eu não quero saber de puta triste Mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana Alô BK, manda pra elas Alô BK, Fortaleza é nóis caralho 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 Alô BK, fortaleza é nóis caralho